Música É, aqui é assim, ó O recanto é ao vivo Dê, dê, dê O pedal da tumba no meio, tamo aqui, ó De leve, hein E no vinil Ó, e a galera, hein, presente, ó Quer comprar vinil aqui mesmo Calma aí, ó A galera, o fio vem à cores Ai, meu Deus, só na baixa, só no som ao vivo Aê Calma aí, bombando o pedal da tumba do vinil Show de bola Arena Alemã! Dia 15! Ó, bombou no Barra da Sul ontem, hein? Velocidade máxima! E como sempre o Blauzinho bombando no churrasco, ó! Olha a picanha, hein? Olha a picanha!